A Frente Parlamentar Pro Vida foi instalada na Assembleia Legislativa em evento presidido pelo coordenador do grupo, deputado Fábio Oliveira do Podemos. Ele explicou que o objetivo é acompanhar julgamento do Supremo Tribunal Federal, STF, em relação à descriminalização do aborto até 12 semanas de gestação. E aí,ベia. mas a gente fez um pouco mais, mas a gente tem um pouco mais africano. A gente fez um pouco mais africano, mas a gente fez. Mas é o ponto de vista da cego, de quase todos os fãs que a gente fez na cego, tem um talkedie, tem um time, tem uma outra coisa, tem um tempo de vista de trabalho, conhecimento em um diretor, ou percebo que não tem um jeito que a gente tem um pouco mais africano. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Edmar Traiano, do PSD, participou da abertura do evento. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Edmar Traiano, do PSD, participou da abertura do evento. Durante a reunião, o deputado Márcio Pacheco, do Republicanos, foi conduzido à vice-coordenação da Frente Parlamentar. O deputado falou de uma moção aprovada em plenário com assinatura de parlamentares paranaenses, que será enviado ao STF. A presidente do Conselho de Ações Solidárias e Voluntariado da Assembleia Legislativa, Rose Traiano, falou dos esforços pró-vida. O arcebispo metropolitano de Curitiba, Dom José Peruso, também falou do apoio e do que espera dos trabalhos da Frente Parlamentar. Provida. 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 Participaram da instalação da Frente Parlamentar Provida ainda a deputada Cantor Amara Lima, do Republicanos, a deputada Márcia Ossulaque, do PSD, o deputado Evandro Araújo, do PSD, e o deputado Gilson de Souza, do PL. Provida. 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 Provida.